O mês de junho é marcado pela conscientização e enfrentamento da violência sofrida por pessoas idosas. É o junho violeta. Dona Lenir é um exemplo de como viver bem. Aos 68 anos de idade, ela faz exercícios físicos, viaja a lazer com frequência e diz não ter preocupação com nada. Faço caminhada, corro um pouco e venho, me exercito aqui e dou as minhas saídas para os cafés e tenho os encontros com as amigas. Dona Lenir encontrou na simplicidade a alegria de viver. Tem os momentos de leitura, tem os momentos de sair para os encontros culturais, os piqueniques. A aposentada é parte dos mais de 31 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. São quase 15% da população, mas nem todo idoso tem vivido como Dona Lenir. Entre janeiro e maio deste ano, foram registradas cerca de 48 mil denúncias de violências contra os idosos em todo o país. Número 57% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Como em uma única denúncia pode haver mais de um tipo de violação, foram contabilizadas mais de 280 mil violações aos direitos dos idosos em 2023. Cerca de 87% mais que no mesmo período do ano passado. Esse aumento é um motivo até de comemoração no sentido de que? De que as pessoas estão criando coragem para denunciar. Ou que também o nosso trabalho está surtindo efeito no sentido de divulgar os canais de denúncia. Para chamar a atenção para o problema, conscientizar as pessoas e tentar reverter este quadro, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai realizar atividades durante todo o mês. É o Junho Violeta, que terá o ápice no dia 15, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A sua importância é justamente essa, de tentar promover um grande debate, conhecer as experiências que têm dado certo, rever aquelas que têm sido pouco efetivas para, de fato, evitar esse grande mal.